Existem irmãos verdadeiros, existem irmãos falsos, existem irmãos santos, existem irmãos profanos, existe o dia que o pastor é bom pregador, mas tem dia que não é, tem dia que ele é bom ensinador, mas tem dia que não é, tem dia que os professores da escola que estudaram a lição deram uma ótima aula, tem dia que deram uma péssima aula, e não adianta, todo lugar que ele for, vai haver problema, ele vai ver que a mesma coisa que acontecia na outra igreja que ele estava, acontece nessa igreja que ele estava, e muitas vezes essa é pior do que a outra, às vezes até uma seita que ele entrou, pensando que era a igreja verdadeira, e ele vai notar, eita, eu preciso voltar, muitas vezes se sente envergonhado por voltar, mas não deve, sempre ele deve, vou voltar para lá, porque lá é que era o lugar melhor do que este aqui, então ele deve tomar essa atitude, muitas vezes acontece isso, né, a igreja está, a pessoa está aí na igreja, e a igreja tem as suas doutrinas, que são bíblicas, e tem os seus costumes, que mantém esse povo ali unido, mantém esse povo ali, marchando para o céu, aí ele quer ficar livre desses costumes e sai para o outro lado, chega lá, ele não vai conseguir ficar lá, porque ele já sabe que é melhor ali, aquele sistema que leva a pessoa a ter uma vida mais separada para Deus, mais santo, mais irrepreensível, uma vida que vai conduzir realmente ao céu, aí ele chega nesse lugar, tudo é liberado, e ele fica, ao invés de ficar alegre, porque saiu para ser liberado, ao invés de ficar alegre, fica lá triste, olhando as pessoas viverem de qualquer maneira, as pessoas ouvindo músicas mundanas, né, as pessoas se vestindo como aí, as moças, como se fossem as prostitutas, né, os homens andando atrás de shows, andando atrás de esportes diversos, e falando em assuntos que não tem nada a ver com cristianismo, se comportando de todo jeito errado, brigas, separações, casais, né, que separam, casam de novo, prostituição, adultério, muita coisa, aí ele fala, eita, eu queria essa liberdade, mas não essa realmente que eu queria, eu achava que aquilo era bom, então o que eu queria fazer, volta para a sua igreja, volta rápido, volta a viver a sua vida santa e irrepreensível, e vá para o céu, ajuda os outros aí junto com você, então ame as pessoas, então aqui no caso a ovelha se perde, de repente, caiu até, tem esse penhadeiro, né, e o pastor então vai atrás até achar, a ovelha geralmente não faz barulho, né, some de repente, não faz barulho, e aí o pastor tem que procurar, procurar, tem que encontrar essa ovelha, e ele então vai fazer todo o esforço para tirar essa ovelha, para ele levar de volta, então como a ovelha está acostumada a andar de duas em duas, andar junto com as outras, ela não vai andar de volta, então ele vai ter que colocá-la no ombro, e muitas vezes a ovelha é pesada, tem a ovelha que é pesada, ou seja, a ovelha que é difícil de carregar de volta, mas ele vai ter que fazer esse esforço, é penoso, é trabalhoso, né, esse é o trabalho mesmo do pastor, então dá trabalho, exige oração, viajão, exige esforço, muitas visitas, exige muita coisa, mas ele vai fazer de tudo para trazer, olha só, quem olha assim e fala, mas não é possível, o pastor agora vive atrás daquele irmão, está desviado, larga para lá, ele não quer saber não, mas ele vai se concentrar ali, até trazer de volta essa pessoa, volta à igreja, é um esforço muito grande, isso demonstra amor, é o amor de Deus para as pessoas. O subtópico do livro é a palavra da dracma perdida, a palavra da dracma perdida, que está em Lucas 15, de 8 a 10, para ser mais bem compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas, que estão vendo perdida, como está em Lucas 15, 3 a 7, e a do filho pródigo, como está em Lucas 15, de 11 a 32. Uma vez que ela está entre essas duas, e é relatada unicamente em Lucas, Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Muito embora a mulher tivesse ainda nove moedas, ela se empenha em procurar a que se perderam. O termo dracma designa uma moeda grega que era compatível ao ternar romano, falou que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Assim, quando se considera que aquela mulher tinha somente dez moedas, trata-se de uma perda significativa. Por isso, ela acende a lâmpada, varre a casa, e a procura diligentemente, fazendo uma verdadeira faxina, não deixando um só canto, sem ser revistado, em busca da pequena moeda que se perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas, e pede que se alegre com ela. Da mesma forma, disse Jesus, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 10. Quando alguém peca e se afasta de Deus, é como se quisesse se esconder do Senhor. Por isso, essa é a afirmação de Jesus, a respeito de se esconder de Deus, lembramos o que fizeram Adão e Eva quando desobedeceram o Criador, como está em Gênesis 3, 8. Enquanto lá a ovelha foi perdida lá fora, no deserto, aqui é uma moeda, entre dez moedas, lá eram cem ovelhas, uma se perdeu, então 1%. Aqui eram dez moedas, uma se perdeu, é 10%. Olha só, é um valor muito grande. E é um dia de trabalho aqui. É um valor grande. Quem, por exemplo, vai pagar uma energia elétrica, por exemplo, na maioria das casas, as casas mais simples, é esse valor aí, entre 70 a 100 reais. Então, valor altíssimo. Olha só, seria como o seu dismo. Imagina, você perdeu o seu dismo, o valor total do seu dismo, 10% aí. Então, ela foi procurar, e para encontrar, ela teve que revirar a casa inteira. teve que pegar a vassoura, por quê? Quando varia, fazia barulho, né? Da moeda. Então, ela teve que procurar. Ela foi varrendo a casa todinha, tirando os moldes de lugar, o tapete, foi levantando tudo. Olha só, dentro da igreja, muitas vezes, então tem essas pessoas, que estão perdidas lá dentro. e passam despercebidas. Estão dentro da igreja, mas estão perdidas. A gente, por exemplo, nessa eleição que teve no Brasil, nós percebemos quantas ovelhas perdidas dentro da casa de Deus. Pessoas que não tinham a mínima noção do que é o Evangelho. Pessoas apoiando, pessoas que estavam ensinando, doutrinando as pessoas para abortarem, para praticarem homossexualismo. Mas, gente, pessoas apoiando ideologia de gênero e várias coisas assim, totalmente contra o Evangelho. E nós descobrimos o quê? Dentro da igreja, pessoas que apoiavam isso. Olha só, essa é a dracma perdida, dentro de casa. Então, o pastor vai fazer o quê? vai recuperar essas pessoas. Mas com o quê? Repreensão? Não, com amor, muito amor. Vai trazê-las de volta para Deus, ensinar que o amor de Deus excede a todo entendimento. Ele vai mostrar que a pessoa precisa estar dentro da palavra de Deus, amar as coisas de Deus e odiar o pecado. Então, com muito jeito, muito cuidado. O pastor vai procurar diligentemente essas pessoas, vai trazê-las com amor, vai mostrar o amor de Deus. Nessa época, agora estão zangadas, né? Odeando a todos. É um sentimento de perda. Então, ele vai buscar essas pessoas com todo amor, com todo carinho. e devagarinho, vai mostrando, né? O que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus ensina, o que é a palavra de Deus condena. Vai devagarinho, até trazer de volta, né? Essa pessoa reconciliada com a igreja e com Deus. É assim que faz o pastor. Então, nós estamos dando esse exemplo, né? Nós estamos aí nesta época. Mas existem vários exemplos. Então, são ovelhas que estão perdidas dentro da casa de Deus. No caso aqui, era uma moeda perdida dentre as dez moedas que existiam. Uma estava perdida. Então, por exemplo, a igreja que tem trezentas pessoas, né? Mas dentro de trezentas pessoas, como aqui é dez por cento, olha só, entre trezentas, tem treinta que estão dentro da casa do Senhor e estão perdidas. elas estão sem saber o rumo certo, sem conhecer a palavra de Deus. Olha só, existe muito isso hoje. Pode olhar na sua igreja que lá dentro tem aí cerca de dez por cento que não evangelizam, não ganham almas, não são batizadas no Espírito Santo. São pessoas difíceis, né? Pessoas que quase não vão à igreja, pessoas que brigam com os outros o tempo todo, estão afastadas do Evangelho, mas estão indo de vez em quando vão lá, pelo menos no dia domingo estão lá na igreja. Mas olha só, na verdade elas não amam, não sabem, não conhecem Deus, não conhecem a doutrina bíblica, não sabem defender o Evangelho, não lutam contra o pecado, estão dentro da igreja. Então é um trabalho difícil aí de procurar. Então essa mulher aí representa Deus procurando essa pessoa para resgatá-la, para trazê-la de volta para juntar com as outras. E tanto lá no caso das ovelhas, quanto no caso dessas dracmas, quando são encontradas, então a alegria, né? A pessoa fica muito alegre, assim é Deus. Quando aquele que se perdeu fora, é resgatado, traga-lhe volta, e quando esse que está dentro de casa perdido, ele é resgatado, restaurado, Deus se alegra muito por isso, né? E chama, aqui chamar as vizinhas, aí são os anjos, né? Se alegram, há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende. E deve haver essa mesma alegria na terra, todos devem se alegrar. quando então uma ovelha é trazida de volta, quando uma dracma é encontrada. Então devemos nos alegrar com isso, nunca ficar murmurando, reclamando, acusando, mas se alegrar pela restauração desta pessoa. Glória a Deus! Vamos ao tópico 2 que diz, precisamos buscar quem se desgarrou. Subtópico 1, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Subtópico 2, Jesus é um pastor que está sempre em ação. Subtópico 3, resgatando a ovelha desgarrada. Subtópico 1, então, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Na condição de perdidos, todas as pessoas precisam de salvação, como está em Romanos 3,23. E o Senhor está disposto a salvá-las, como está em João 3,16, 1º Timóteo 2,4, 2º Pedro 3,9. Contudo, apenas serão salvas as que aceitaram o Senhor Jesus e reconheceram suas condições. João 3,16 a 20, Romanos 1,16, 10, 9 e 10, Efésios 2,8 e 9, 1º João 1,9. O interesse de Deus em salvar está claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que Ele mesmo procuraria as suas ovelhas. Então, olha só, todas as pessoas, todos os seres humanos, quando nascem, nascem com a semente do pecado. um dia, cinco anos, seis anos, sete anos, então, eles já têm conhecimento do pecado e vão pecar porque querem pecar, transgridem realmente a palavra de Deus porque querem transgredir. São pecadores. Então, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E é o quê? Todas. Então, se no seu vocabulário, talvez o seu vocabulário calvinista, todas significa parte, está errado, e o todas são todas mesmo. Então, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho, e Jesus morreu para que todas sejam salvas, todas as pessoas, sem exceção. Então, nós pregamos o Evangelho para todos, para que todos possam ser salvos, todos tenham a oportunidade de serem salvos. Esta é a nossa tarefa na Terra, pregar o Evangelho a toda criatura, é isso que Jesus mandou. E, por todo mundo, todo significa todo. Pregar o Evangelho a toda criatura, toda. Então, toda significa toda mesmo, não é parte não, viu? Então, toda. É simples. A pessoa precisa ouvir o Evangelho e ela vai tomar a decisão. Eu acredito, eu quero, ou eu não acredito, eu não quero. eu não acredito. Obrigado.